Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Tamo aqui com o Mafia, um remake, o Definitive Edition, e a gente vai começar a pegar os troféus dele, tá galera? Vou mostrar pra vocês hoje o troféu Ladrão de Carros número 1, onde a gente tem que achar todos os carros perdidos aqui pela cidade, beleza? Então vamos lá, se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal, e vocês aí que não são inscritos, se inscrevam. Bora lá! É bom ver você, Tom. A score na tráque set me up, Tom. Isso é o menos que eu posso fazer. A score na tráque set me up, Tom tá lá. Amém. 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 Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem deixem um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima Valeu